Aqui está a edição do Bar para o Próximo Nível e eu vou trazer para vocês aí um cara que nessa edição eu convidei para ser o meu solo na dívida que está ficando grande já, o Vitor Falange, o Vitor a gente se conheceu acho que lá por volta de 2009 ou 2010, foi 2009, eu tinha 14 anos e eu tinha 18 e eu tinha um site sobre futebol e ele foi lá escrever sobre o Corinthians, geralmente os textos dele davam mais visitas, era um site que chegou a ter um milhão de visitas por mês, tinha uns times meio perrengues como o Corinthians, o Flamengo e o Vitor deu uma sumida e quando o Vitor apareceu já era o cara da Copa, o cara dos 5 produtos e a gente acabou se conhecendo pessoalmente somente em 2013, foi quando teve o primeiro afiliado do Brasil, aqui em São Paulo, aí eu contei isso até para ele na quarta-feira à noite e a gente estava sentado lá e tem aquele cara magrelhinho assim com o Vitor para baixo, camisa de mão comprida, Vitor Falange, cabelotão, cabelos encaracolados, sabe? É, nem rode. E é esse cara aí, Vitor Falange, valeu. Salve de palmas aí, Vitor Falange, vai bater palmas mais forte, vai ter mais gente. Opa, bora lá então, pessoal. Eu sei que o Gustavo falou para deixar perguntas para o fim, mas eu vou querer que vocês interajam comigo, foi mal, Gustavo, já quebrei. Já estraguei já o plano. Qual que vai ser a ideia aqui hoje? A ideia hoje é a gente construir uma oferta ao vivo. A gente aqui realmente construiu um passo a passo que eu sigo, vocês vão ver que não é muito difícil, tá? Só que vocês vão perceber que eu sou um pouco agressivo, assim, então aí vai dar agressividade de cada um, né? Eu sempre falo isso, tem gente que gosta de fundo, tem gente que fica ali meio que, ah, eu não posso prometer isso. Ah, e só porque eu não tenho a cura do câncer eu não posso falar que eu tenho. Não, tô brincando, também não é assim. Eu dou uma segurada. Mas eu gosto de pegar bem pesado em questão de dores, de medo, de sonhos, que é o que a gente vai analisar aqui, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui, pra gente fazer essa nossa dinâmica aqui, vamos pegar um produto de, vocês preferem, emagrecimento ou finanças? Finanças. Então vamos de finanças então. Vamos pegar investimento. Beleza? Vamos pegar investimento então. Eu começo por um ponto que eu aprendi com o Conrado Adolfo, que foi uma coisa que ele falou pra mim e mudou minha forma de começar a pensar numa oferta, num produto. Que é começar pelo preço. Por quê? Porque quando você define o preço, você consegue ter toda uma visão do que você vai ter que percorrer pra conseguir chegar naquele preço que você quer cobrar. Ah, ele deu um exemplo muito massa, uma vez que ele falou de, ele usou um exemplo de divórcio, né? Ele falou assim, ah, eu tenho um produto de, era fictício, né? Um produto de 50 mil reais, que vai te ajudar a ter o divórcio mais tranquilo. Ah, aí todo mundo, nossa, 50 mil reais, né? Que absurdo, tal. Aí pensou assim, é, mas se você pegar milionários, multimilionários, que tem dinheiro pra caralho, um monte de bens, um monte de coisa. Às vezes esse produto de 50 mil vai fazer ele economizar milhões. Então, olha como muda a perspectiva. Aí ele fala, justamente, você começa pelo preço, você entende aonde você quer chegar, o público que você vai interagir. Então o preço não é o principal balizador de tudo, não tem jeito. Então o preço é o primeiro ponto aqui, vamos lá, vamos de finanças. Investimento, finanças aí, beleza. Então a gente começa pelo preço. O que vocês preferem? Que a gente, podem escolher o preço. Quanto que a gente pode trabalhar aqui hoje, nossa dinâmica? R$1,97? Baratinho assim? Beleza, então. R$1,97, então, beleza. R$1,97 é um preço bacana. E a gente sempre vai trabalhar com, na verdade, 12 vezes de 19, tá? Arredondei aqui, aí teria que ver os juros e tal. Por quê? Porque quando você também quebra o número, ele fica mais barato. Então uma coisa é você gastar R$200, outra coisa é você gastar R$19 por mês. Não vai nem doer no bolso. Então também você começa já a trabalhar essa perspectiva de que, cara, eu tô te dando aqui um produto massa que vai te custar uma mixaria de R$19. R$19,00, né? Ontem no bar a caipirinha em dobro é R$18,00. Então seria uma caipirinha em dobro por mês, né? Não é nada. Então você consegue deixar, criar uma perspectiva de que tá barato. E isso você pode fazer com qualquer tipo de preço, né? A ideia é você sempre quebrar o máximo de parcelas possível, tá? Beleza, então preço. Então a gente começou aqui por ele. Bom, por ser um produto barato, produto de R$197,00, o que que eu penso? Cara, eu tenho que entregar algo muito foda, mas ao mesmo tempo também não precisa ser algo muito trabalhoso. Então o primeiro ponto que eu vejo é, eu tenho que tornar isso aqui menos, menos, esse aqui é o menos, tá? Menos individual. Como assim? Eu, como é um valor barato, eu não vou pensar em consultoria, não vou pensar em mentoria, não vou pensar, ah, vou passar uma hora com você por Skype. Fora de cogitação. Nada que realmente vai me tomar muito tempo. Por quê? Porque R$197,00 eu preciso de escala. Então ele precisa ser o mais automático, mais fácil, mais simples de entregar possível, tá? Então menos individual. Outro ponto também, uma coisa. Por mais que seja barato, a oferta, ela sempre tem que ser um tiro de bazuca. Então eu vejo muita gente falando assim, puta, quando eu lidava com o expert, era um saco. Porque o expert falava assim, ah, eu já tô vendendo o meu conhecimento barato, então eu não vou entregar tudo isso que você tá querendo. Como assim? O cara tá pagando 200 conto e ainda quer tudo isso? É, cara. Você tem que entregar muita coisa. Porque quando você entra com um tiro de bazuca em algo pequeno, você acerta muito mais. É, claro, eu posso entregar uma palestra por R$197,00, mas a percepção que a pessoa vai ter de tá pagando R$197,00 numa palestra ou R$197,00 num produto que entrega um monte de coisa diferente. É, então esse é um ponto importante, tá? A maquiagem, que eu gosto de chamar, a maquiagem importa, tá, gente? É, o Bruno, como que é o Bruno Piscinini, né? Vocês lembram do Bruno Piscinini? É, férias sem fim, né? Então, ele falou um negócio que é muito legal. Ele, acho que é nesse curso mesmo, que ele cobrava R$2.000,00, ele falava que o curso poderia ser entregue em uma hora, só que ele transformou em mais horas porque as pessoas não iam gostar de pagar R$2.000,00 em um curso de uma hora, né? E é muito isso. A gente quer o resultado, a gente quer o que o cara vai entregar, só que ao mesmo tempo a gente lida com essa sensação de, caralho, eu tô pagando R$2.000,00 pra assistir uma hora. Eu sou idiota agora? Então, essa maquiagem vocês têm que trabalhar muito bem. Então, antes de pegar aqui, a gente não definiu isso. É um curso ou é e-book? Curso. Curso. Curso em vídeo mesmo, né? Sim. Tá, então, beleza. Se é um curso, a gente tem que pensar na maquiagem. Então, a gente tem que pensar em número de módulos. Número de aulas. A gente tem que pensar nos bônus, que a gente vai falar mais pra frente especificamente só dele. Mas o que eu quero me atentar é esses dois aqui, ó. Módulos e aulas, tá? Vocês têm que pensar sempre assim, cara, eu poderia entregar isso em três horas, mas eu vou destrinchar, aí eu vou fazer quatro módulos, eu vou fazer cinco módulos, eu vou entregar várias aulas. É sempre importante ter bastante aula, tá? É focar em ter mais aulas com menor tempo do que aulas com mais tempo e menos quantidade. Primeiro que as pessoas cansam, elas preferem a dinâmica de assistir cinco minutos, dez minutos e ficar trocando de aula e você consegue ser mais decisivo também em cada aula. Então, é mais específico. Ó, nessa aula aqui eu vou te ensinar a criar sua conta na monetize. Então, você entra lá, criou sua conta na monetize, você coloca aqui seu nome, seu CPF, seu CNPJ, criou. Beleza, uma aula de três minutos. É a próxima. Escolhendo o seu produto no mercado da monetize, entendeu? Então, é melhor do que você fazer um aulão monetize e ensinar tudo isso em uma aula só de uma hora, ok? Então, isso também é importante. O número de tempo é importante também, tá? Então, horas. Você não fala assim, ah, Vitor, as pessoas hoje, elas estão na correria, né? Não querem gastar muito tempo estudando. Mas isso é certo e não é. Por quê? Porque a gente realmente quer o mais rápido possível as coisas, mas ao mesmo tempo, brilhe os olhos quando você vê um curso completo de X horas. Então, você já pode falar, caralho, se o curso tem três horas, ele é mais completo do que o curso que tem duas horas. Então, pode ser uma percepção errada, porque o curso de duas horas pode ser muito mais direto ao ponto e ensinar muito mais. Mas é o que eu falei de maquiagem. A percepção que dá. A persuasão é isso, né? A persuasão é a gente brincar com as percepções das pessoas. Então, a maquiagem do produto, você faz justamente isso. Você entrega aqui, ó, gente, é mais de 50 aulas pra você fazer melhores investimentos. Tá? Então, porra, mais de 50 aulas. Então, são duas horas de aula que eu vou te mostrar como fazer isso. A gente vai chegar na promessa depois. Então, isso é relevante. E número de módulos. Eu sempre penso em pelo menos quatro módulos. Não importa o preço do produto. Tá no mínimo quatro módulos. Porque aí tem o módulo introdutório, tem mais uns dois módulos. Aí um terceiro de finalização. Tá? Quatro no mínimo. Às vezes eu coloco seis módulos. Tá? Ok. Eu quebro bem. Outro ponto legal. Isso é importantíssimo. Eu vejo pouca gente fazendo, tá? O nome dos módulos e das aulas, eles têm que ter copy. Tem que ter copy. Então, o módulo, por exemplo, o meu curso mais vendido da vida é o Text Machine. Quem aqui já é aluno do Text Machine? Ah, tem. Uma galera. Esse curso eu lancei ali em 2015. Lancei em 2015. E foi assim o meu curso que deu mais certo. Até o Gustavo divulgou bastante. A gente colocou ele nos mais quentes lá. Nos mais vendidos. E por quê? O módulo. Começar pelo módulo. Análise PAI. O que é análise PAI? É análise do público-alvo ideal. Então, cara, você pode aprender a analisar público-alvo com outras pessoas. Mas somente comigo você vai ter análise PAI. O método PODGE. Que era Planejamento, Organização e Desenvolvimento de Texto. Então, também dá um nome mais bonito. Isso é muito mais interessante. Chama muito mais atenção do que módulo de como planejar seu texto. Vira commodity. Agora, quando você dá um nome, quando você entrega uma promessa ali no nome do módulo, no nome da aula, você está tornando isso mais uma experiência. Você já está vendendo no próprio curso o produto que você quer. Então, é importante trabalhar isso. Colocar módulos demais no produto desse tipo de atrapalha? Se for demais, sim. Passar de 10 módulos, eu acho exagero. Até em cursos mais caros também. Eu acho que não importa o preço, não é legal passar muito. Bônus também, eu tive umas experiências massas, eu vou contar daqui a pouco. Bom, e as aulas também. Nessa aula, você vai entender como achar as oportunidades de ouro nos investimentos. Então, cara, as oportunidades de ouro. É muito melhor do que você falar assim, aula de encontrar oportunidades. Fica meio sem graça. Então, a gente tem que pensar sempre nessa graça, nessa maquiagem. Isso é importante. Bom, aí vem outro ponto importante. Que é a gente pensar na questão da promessa. Na verdade, isso daqui é o coração da sua oferta. É isso. É o coração da sua oferta. Uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, e eu vejo cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos, que é uma briga sem fim, de muita gente fodona, é que a oferta, ela é 90% da copy. Uma copy ruim com uma oferta extraordinária, vende absurdamente. Uma copy extraordinária com uma oferta ruim, já vai dar uma caída boa. Por quê? Cara, vamos supor que eu tenho um robô que faz você ganhar dinheiro na bolsa sempre de maneira infalível. Cara, eu preciso me estender numa copy? Eu preciso fazer um lead caprichado, um corpo, tal, pra falar isso? Não, cara, eu tenho uma oferta muito boa. Você, Gimael, vai acertar tudo, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa com o meu robô que nunca errou antes. Cara, aí eu te provo. Olha, ele nunca errou antes, eu tenho aqui todo o histórico dele. Eu preciso de mais alguma coisa? Precisa que funciona. Exato, mas se eu provar que funciona, já era. Então, não preciso ficar me estendendo numa copy quando a oferta é muito boa, quando a promessa é muito boa. Agora, se a promessa, se a oferta for ruim, você tem que cada vez mais escrever, você tem que ir pra um lado mais de convencimento, porque você não tem uma promessa tão forte. Então, trabalhar a promessa é o ponto central aqui, beleza? Vamos pensar, então, de finanças. O que a gente pode trabalhar aqui de finanças? Vamos lá. Investimento aí, dá uma ideia. Beleza, vamos hoje... Vamos de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é legal. Então, fundo imobiliário, o que é interessante aqui, né? O fundo imobiliário, ele dá dinheiro todos os meses dos aluguéis, né? Eu não vou saber os termos técnicos aí, mas vai ser isso aí. Ele dá o aluguel, você paga lá. Então, você compra as cotas, né? Você recebe um valor por cota no mês lá. Bom, então, olha o que é interessante aqui. Primeiro ponto, já começa a ganhar dinheiro sem fazer nada. Então, já é algo que a gente pode explorar. Outro ponto, você deixa seu dinheiro na mão de especialistas e que vão cuidar do seu dinheiro, e você vai receber 1%, 2% por mês, sem precisar tocar nos imóveis. Então, cara, você tem aqui uma versatilidade muito maior do que você ir lá e comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel de um milhão, de meio milhão, uma dor de cabeça. Se você botar um milhão, meio milhão, em um fundo imobiliário, que dá 1% ao mês, 2% ao mês, você já está ganhando aí... Puta, eu me fudei a matemática. Você já está... Você está... De matemática. É, deixa eu ver. 1 milhão, 1% dá... 10 mil, 10 mil, 1%. 2% e 20 mil, beleza. Então, cara, em vez de você comprar um imóvel de 1 milhão, que você vai amarrar sua liquidez lá, se der merda, você vai ficar com aquele imóvel parado, você vai estar ganhando 10, 20 mil por mês com fundo imobiliário, sem fazer nada, enquanto dorme e... Pode pagar o dinheiro ainda. E ainda... É, exatamente. Sem imposto de renda. Sem imposto de renda? É, então, sem imposto de renda, a gente já está começando até a... Até começar a olhar... A gente já está começando até a malhar aí, já. A gente já está quase... Acertando. Então, cara, a promessa aqui, a gente... O que eu recomendo sempre? Nós, copywriters, a gente não é... A gente não tem uma varinha assim que a gente acerta. Tá bom? Acertamos a oferta. Eu costumo escrever várias. E aí, o várias eu vou exercitando e dessa forma eu crio uma melhora ou então eu escolho a que eu curti mais ou eu faço um híbrido, né? Então, na promessa, poderia ser algo como... É... A pessoa largar o emprego dela, largar o emprego e viver de renda. Né? Pode ser... Aí a gente tem que pensar, pô, o meu público, sei lá, o meu público é mais ganancioso, então pode ser, em vez de largar o emprego, é dobre sua renda, triplique sua renda, porque a pessoa continua trabalhando e ganhando mais dinheiro. Se a pessoa gostar de trabalhar. Entende? Então a gente começa a ir pra um lado assim, qual público eu quero trabalhar? E esse é um ponto importante. A promessa, ela é muito boa quando ela vem antes do público. Porque se você sabe a promessa que você vai fazer, você consegue saber o público que você vai atingir. Então é meio invertido, né? Começar pelo preço, começar pela promessa e ir pro público. Mas, é claro, quando você já tem um público formado, por exemplo, a gente tá aqui. Eu não tenho como inventar uma promessa porque vocês são público, já eu tenho que entregar o que vocês queiram. Certo? Mas se eu tô lançando um produto no mercado que eu vou comprar anúncio, por exemplo, que eu vou começar do zero, eu posso escolher o público que eu quero trabalhar. Então eu posso criar uma oferta, uma promessa muito boa e ir atrás do público que vai encaixar bem com essa promessa, tá? Ganhe sem trabalhar também. Pode ser. Ganhe sem trabalhar. Ganhe sem trabalhar. O Mitchell falou uma vez no... Foi o Text Machine, né? Você falou que eu escrevo a letra feia pras pessoas terem que prestar atenção na minha voz, né? Porque o Text Machine também é de quadro. Então, assim, aqui a gente começa a trabalhar, a gente começa a exercitar isso. Cara, tem uma palavra que é transsubstanciação. Olha só. Transsubstanciação é o quê? É você transformar algo ordinário em algo espetacular. E é basicamente o que a gente tem que fazer quando a gente tá trabalhando com o nosso produto. Cara, não é simplesmente um investimento, um fundo imobiliário, chato pra cacete. É a sua oportunidade de largar o emprego, dobrar a sua renda ou ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, olha como você consegue mudar a perspectiva. Outro, um estudo de caso muito legal foi de um copywriter que trabalhou com um dentista. E o dentista era estético. Aí, cara, ele ficou pensando assim, porra, como que eu posso me diferenciar, né? Como que eu posso trabalhar uma promessa diferente de fique com os dentes bonitos? Ele tem uma sacada genial. A sacada genial dele é dentes mais bonitos fazem você ter mais sucesso profissional. Aí, ele começou a trabalhar os argumentos. As pessoas confiam mais em quem tem um sorriso bonito. 80% dos executivos de alto escalão tem um sorriso bonito. O sorriso bonito é a porta de entrada pra você conseguir mais clientes. Então, ele transformou algo estético em algo financeiro. Isso também é muito foda. Aí, você lê o texto, você começa, você nem imagina que ele vai falar, na verdade, de melhorar os seus dentes. Porque ele começa falando de grana, ele começa falando de sucesso profissional, de você crescer. E pra você crescer, você precisa ter um sorriso bonito. Então, ele mudou o ângulo da oferta dele, da copy dele, pra em vez de ser simplesmente um tratamento estético, ser a sua oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, aqui também, como que a gente pode trabalhar isso? A gente pode trabalhar a questão financeira por si só? Podemos. Mas a gente também pode trabalhar a questão de ostentação, que é o que muitas pirâmides fazem. A gente olha e fala, caralho, alguém acredita nisso? Aí você vai ver a pirâmide, um bilhão de dinheiro investido nela, né? Aí a pessoa gravando vídeo de Lamborghini na frente de uma mansão. Cara, as pessoas falam que eu não caio nessa, não funciona. Aí você vai ver os números, cara. Não tem jeito, não tem como você negar que não funciona, né? Funciona. Então, pensa a ostentação. Outro ponto, pode pensar em, principalmente, público masculino, em mulher. Cara, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter tempo livre, e você vai poder ser um sucesso com a mulherada. Então, se o seu público masculino, ele for um público que se interesse por isso, vai ser uma, vai ser uma jogada legal. Então, vai muito do seu, do ângulo que você quer trabalhar. Sei lá, você tem um, aí vai sair pensar, pô, eu vou ser o expert. Será que eu consigo falar assim, é, ganhe dinheiro com fundo imobiliário e viva bem com a sua família? Eu. Não, não vai combinar, né? Eu não tenho filho, não sou casado, então, não dá um fit. Agora, se eu for pra uma linha, às vezes, mais ostentação, talvez colasse. Tirar aqui o bagulho de ouro, ah, comprei tudo isso com fundo imobiliário, aí eu acordo, então eu tô fazendo nada porque o fundo imobiliário tá me dando grana todos os meses. Aí eu vou pra um lado que combina mais comigo, que eu sou jovem e tal, então vai dar um fit melhor. O Almi? Então, é legal também pensar nisso, a promessa que você quer trabalhar, no caso, se você for o seu expert, qual que você se encaixa melhor? Se você não for ser expert, se for um produto sem expert, por exemplo, aí qual promessa que você vai trabalhar que você vai se sentir mais confortável também, tá? Então, beleza, promessa, fechou? aí a gente entra a questão aqui, dos bônus, tá? Vamos pros bônus agora. Outro ponto também importante, cara, o produto é R$197,00, é barato, então se eu conseguir convencer a pessoa, por exemplo, que ela vai dobrar a renda dela, quem usa muito isso é a Empiricus, né? Empiricus tem lá um dobro em sua renda, ganha 10 mil de salário todos os meses fazendo esse investimento, então é mais pra essa linha mesmo. você, cara, você vai vender, porra, R$19,00 pra você parar de trabalhar, você entende como a gente começa a ficar legal a brincadeira? Que você começa a ter argumentos muito sólidos e muito fortes, é uma coisa muito barata, né? Aí, bônus, uma coisa que eu já testei em bônus, quantidade, cara, eu já testei, teve um produto que eu lancei em 2016, que eu coloquei 16 bônus, 16 bônus, eu falei, ah, foda-se, vou encher de bônus, aí eu coloquei bônus pra cacete, bônus, bônus, aí no fim as pessoas falam, cara, tem muito bônus isso aqui, eu preciso assistir tudo, as pessoas ficaram confusas, e no fim, qual que eu vejo, qual que é mais prioritário, então eu percebi que foi um tiro errado. Pouco bônus também não dá certo, então assim, cara, varia muito, mas aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, uns 5 bônus, e olha só que interessante, a gente pode trabalhar bônus, que eu chamo de bônus automáticos, por exemplo, checklist, cara, coloca alguém pra assistir o seu curso, e faz um checklist das aulas, vai ser um bônus automático, digamos assim, porque ele já tá pronto, basicamente, bônus em áudio, estreia os áudios das suas aulas e transforme isso em bônus, ouça no carro, mas não vai ter nenhum custo extra, junto com o checklist, pode ser um resumo, então, ah, cara, se você não quiser assistir tudo, você pode ler o resumo, então assim, são bônus que eu falo que já estão prontos, é só você botar alguém pra fazer, ou você mesmo ir lá e gastar umas horinhas fazendo, tá, tem um outro bônus também que é legal, que é de previsão de futuro, tá, então aqui, a gente pegou esse nosso produto aqui, de fundo imobiliário, que vai fazer a pessoa largar o emprego, ou dobrar renda, ou ganhar dinheiro sem trabalhar, qual que é a previsão de futuro? A previsão de futuro é que a pessoa vai estar super bem financeiramente, e aí você pode fazer um bônus assim, como investir, onde colocar seus 10 milhões de reais, onde colocar o seu primeiro milhão, por quê? Qual que é a sacada desse bônus? Eu tenho tanta certeza que você vai ter um milhão de reais com fundo imobiliário, que eu já quero te ensinar onde você vai pôr esse dinheiro quando você tiver, então ele dá uma sensação pra pessoa de que eu tenho muita confiança no meu produto que eu vou entregar isso, que eu já criei até uma solução pra um problema que ainda nem existe, tá, então é bacana trabalhar essa previsão de futuro, aí lá você fala, cara, eu vou te ajudar a colocar dinheiro em paraíso fiscal, se você fizer merda no Brasil, nunca vão achar seu dinheiro, entendeu? Aí você começa a falar assim, pô, que legal, né? Tô me sentindo rico agora. Então é uma coisa que você consegue trabalhar. Legal. Beleza, previsão de futuro. Você pode trabalhar também com bônus complementar. Então bônus complementar seria, por exemplo, o FI, ah, qual outro investimento que a gente pode pôr? Bitcoin? Então vamos ensinar as pessoas a diversificar um pouco e entrar nesse mundo do Bitcoin. Aí pode ser um bônus sobre criptomoedas em geral ou só sobre BTC, tá? Então é um bônus complementar. Aí esse caso é um dos mais comuns, assim, mas é bacana porque a pessoa sente às vezes que ela tá recebendo dois cursos pelo preço de um. Uma vez eu vi uma oferta de um cara que era um curso de inglês e ele fez toda a oferta, toda a oferta, toda a oferta. No fim ele falou assim, gente, e comprando hoje eu vou dar também o meu curso de espanhol. Aí, cara, ficou muito barato porque você falou porra, eu vou ganhar um curso de inglês e um curso de espanhol pelo mesmo valor. Então dois cursos pelo preço de um foi uma jogada muito forte dele e deu bastante certo. O lançamento foi muito bom. Então também pode ser um bônus que não esteja muito relacionado diretamente com o produto mas seja ali do mesmo universo, tá? E outro tipo de bônus também dá pra trabalhar é bônus que você resolva algum tipo de objeção mais específica. Então alguma objeção por exemplo que a pessoa tenha por exemplo imposto de renda. Como declarar imposto de renda dos seus investimentos? Há uma pergunta que a pessoa pode ter às vezes. Muita gente tem medo de cair na malha fina. A receita vai vir atrás de mim. Então, cara, é um bônus que você pode entregar que vai resolver alguma dúvida que a pessoa tem algum medo que ela tenha. Beleza? Então nessa brincadeira um checklist, um áudio, uma previsão de futuro e tal. Aqui ó, a gente já tem uns 5, 6 bônus que já dá pra deixar bem bacana. E sendo bônus muito bons a gente consegue fazer com que o preço fique ainda mais barato. Então o bônus tem que dar essa sensação de que tá ainda mais barato a oferta que você criou. A promessa já é foda. Você tá entregando um conteúdo animal assim, ah, não é um livro por R$197, é um curso de 6 módulos. E aí, cara, você vai conseguir alguém entregando esses bônus parecer que R$19 não é nada. Então isso é muito importante. Aí tem uma outra questão que é essencial. A gente tá construindo aqui o nosso mundo ideal. Só que o nosso mundo ideal ele é perfeito demais. Então a gente precisa achar agora provas. Então eu sempre vou atrás de provas quando eu tô criando as minhas ofertas. Como eu posso provar isso que eu tô falando? Como eu posso fazer a pessoa acreditar que ela pode largar o emprego, dobrar a renda ou ganhar dinheiro sem trabalhar. Então isso é essencial. Porque até a gente tem um sistema aqui, né, na nossa cabeça de alarme, né, alerta. Pô, esse cara aqui tá imprometendo coisa muito boa, é bom demais pra ser verdade isso aqui. Então você precisa mostrar que realmente dá pra viver o que você tá falando. E aí você entra com as provas. Depoimentos, provas de estatísticas, seus próprios prints. Então aquele negócio de guru que fica postando print de hotmart, print de monetize, print disso, daquilo, e bom, dinheiro entrando, não deixa de ser uma prova que a pessoa tá ganhando dinheiro todos os dias naquela quantidade, né. E a pessoa faz em vídeo ainda pra mostrar que não tem adulteração, não tem Photoshop e tal. Só que é importante também não ser só provas suas. provas, porque parece caloteiro, né, parece aqueles golpes. Tem que ter provas de outras pessoas. Então vocês podem, é legal vocês terem esses vídeos, terem depoimentos em textos. Textos eu não gosto tanto porque também dá pra adulterar, né. Vídeo é o melhor que tem pra você conseguir provar tudo o que você tá falando. Ah, Vitor, eu não tenho ainda porque o curso é novo. Como que a gente faz? A gente tá acabando de lançar esse curso de fundo imobiliário aqui, né. Como que a gente pode achar como que a gente pode achar a questão da prova social ali. Aí a gente tem algumas questões, algumas questões aí. A gente pode entregar esse curso pra outras pessoas assistirem. A gente pode pegar um grupo de pessoas pra testar. Pode fazer um beta. Então, eu acho 10 pessoas queiram ser os testadores. Se elas não tiverem resultado, eu dou 500 reais pra elas. Então, você consegue também assim, eliminar esse medo. o importante é achar um jeito de conseguir esses depoimentos. Beleza? Bom, aí vem também a questão da garantia. Que já falaram também. Garantia, quanto que vocês acham que daria pra pôr aqui nesse produto? Quanto que vocês colocariam antes pra esse curso? Se não der retorno, então é garantia vitalícia. Boa. Boa, boa. Boa. É. E nem testou. Não comprou nem uma cota, né? Aí a pessoa fala que não funcionou. Exato. É, comprou uma cota lá e já quer ganhar 10 mil, né? 20 mil. Bom, em boa. Exatamente. Você deixa o meio aberto. É aberto. Exato. Então, a a ideia do Gmail foi boa. Dá pra colocar essa garantia vitalícia. Dá pra colocar também garantia de 30 dias. Porque, cara, você vai receber daqui 30 dias seus primeiros retornos. E aí, então, você tem uma garantia de 30 dias aí pra você estar recebendo de volta o investimento que você colocou no curso. 19 reais. Então, cara, você pode usar isso de 30 dias. Você pode usar de um ano. Então, se em um ano sua vida não tiver mudado com o fundo imobiliário, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te dou mais mil reais. Então, também dá pra usar essa estratégia de adicionar dinheiro. Eu pago pra você ainda se você não tiver o resultado. Também costuma funcionar muito bem. Aí, dá pra trabalhar. Ah, o que é importante aqui que eu quero esclarecer? A garantia, ela tem que ser uma arma de persuasão. A garantia, ela não tem que ser por obrigação ou porque me falaram que eu tenho que por 30 dias. Tem que, de alguma forma, usar isso como persuasão. Então, se fosse emagrecimento, pensar, cara, eu vou te dar 30 dias de garantia porque, assim, em um mês você não tiver perdido pelo menos 2 quilos, eu devolvo o seu dinheiro com o maior prazer. Então, você tá dando 30 dias porque em um mês você quer ver ela ter resultado. Então, eu não tô dando 30 dias porque me falaram que tem que pôr. Você deu um motivo pra isso. Pode ser até de 7 dias se quiser ser agressivo. Cara, garantia de 7 dias por lei, obrigatória, né? Mas, por quê? Porque em uma semana a gente vai te desinchar. A gente vai te dar essa retenção. Então, também é uma oportunidade que você tem de fazer a pessoa se mexer rápido. Outro ponto, em um ano. Cara, se você não tiver perdido 12 quilos em um ano, eu devolvo o seu dinheiro e ainda pago tudo que você gastou na sua dieta. Então, dá pra brincar. Mas, sempre levando pra esse lado de que eu confio no meu produto. Por isso que eu dou a garantia. A gente tem que mostrar essa confiança pra galera, tá? Beleza. Aí, a gente vem pra outra... Aqui, deixa eu pegar meu celular aqui. A gente tem agora aqui também, eu uso sempre um checklist que me dá uma noção assim, né? Os benefícios do produto, tá? É sempre importante. Mas, qual que é um outro relevante que a gente sempre tem que pensar? que é... Que eles chamam de benefício profundo, tá? Benefício profundo. O que seria esse benefício profundo? É aquele que a pessoa, ela quer, mas ela não fala pra ninguém. Então, cara, a pessoa que... que ela, por exemplo, vai comprar esse produto. Por que, de fato, ela tá querendo comprar isso? Por que, de fato, ela quer ganhar mais grana, ela quer largar emprego, dobrar renda ou ganhar sem trabalhar? Aí, a gente tem que pensar um pouco. Será que a pessoa se sente um fracassado? Será que a pessoa dorme à noite pensando que não consegue dar uma condição de vida melhor pra filha dela porque essa pessoa não estudou e não ganha uma grana boa? Será que a pessoa se sente menor do que os vizinhos que tem mais dinheiro, que tem carrão, e isso faz com que ela fique pequena? Então, a gente tem que entrar nesse... o cerne da questão ali. O que dói na pessoa? Por que ela tá querendo se mexer? Todos nós temos os nossos demônios internos. Qual que é o dessa pessoa aqui que a gente tá trabalhando? Então, esse é o benefício profundo. Só que o benefício profundo, na COP, na oferta, a gente não trabalha ele assim. Cara, você se sente pequeno porque você é um fracassado que não consegue nada na sua vida? Não, você não vai falar isso. Você vai usar isso de uma maneira mais leve, mais sutil. Cara, essa é a sua oportunidade de você mostrar pra sua família que você é a pessoa que você falou que era. Entendeu? Já vai pra um lado mais motivacional, menos, né, seu fracassado. Já é uma coisa mais de boa. O pessoal vai entender o recado. Eu gosto muito de falar disso de carro, né? Carro, a gente tem muito isso de benefício profundo, né? Até falo, né? Mercedes, carro de tiozão. Audi, carro de gente nova. BMW, carro de quem quer zoar na rua, né? Então, tem esses preconceitos assim, mas o carro a gente consegue ver muito isso de, cara, por que a pessoa tá gastando 300, 400 mil num carro, né? Sendo que um Fiat Uno com uma escada em cima vai fazer o mesmo trajeto, né? Então, tem alguma coisa ali que faz a pessoa se mexer. A gente tem que sempre buscar isso nas nossas ofertas, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Bom, eu tenho agora cinco minutos só, né? Então, a gente tá terminando aqui. questão de suporte, tá? Isso é importante também. Por quê? Porque o suporte, ele tem que ser também uma ferramenta de persuasão. Suporte, ele não pode ser também uma coisa jogada. Então, que suporte que vocês dariam pra esse produto? Não compensa falar com especialistas por WhatsApp por R$197,00? Hum, também acho que não. Só se você tiver uma esteira e você quiser que a pessoa compre depois um produto de R$2,00, R$5,00 mil. Então, o produto, ele seria parte, seria um triple wire, né? Pra você vender um produto bem mais caro. Só se você tivesse intenção. Se não, não compensa. Dá um acompanhamento pra pessoa por Skype? Também não compensa. Hã? Grupo do WhatsApp? Pode ser uma boa. As pessoas se ajudam, né? Você cria uma comunidade, aí já é melhor. Então, a gente vai usar o quê? Você vai ter suporte da comunidade. Então, além de mim, você vai ter mais todas as mentes brilhantes dentro do nosso treinamento que vão te ajudar a achar as melhores oportunidades de fundo imobiliário. Então, olha como eu já peguei o suporte e transformei em algo persuasivo, né? Na verdade, eu coloquei no grupo porque eu tô com preguiça de ficar ajudando ele. Aí eu vou querer que os outros ajudem de graça. Mas eu vou falar que não. Eu vou falar que eu quero que ele tenha a ajuda de muita gente e que assim ele consiga prosperar mais. Então, olha como o ângulo, né? A perspectiva que a gente coloca faz toda a diferença na hora de oferecer até mesmo o suporte. Tá? E aí, pra gente finalizar, dito tudo isso, agora a gente define mais especificamente o público, galera. Porque, olha só, a gente foi desenhando isso aqui tudo que a gente vai lançar. Aí a gente percebeu o quê? Que a pessoa... Vamos pegar aqui a promessa. A gente pode trabalhar, por exemplo, com... Dobre a renda. Então, a gente vai trabalhar com o público. Ou a gente pode fazer o quê? Trabalhar com ângulos na copy. Então, a gente faz três cartas de vendas, uma pra cada ponto desse e ver qual que converte mais. Será que é fazer a pessoa largar o emprego? Vamos testar aqui. Quem preferir... Se tivesse ganhando a mesma grana no fundo imobiliário que vocês ganham hoje com os negócios com a internet, vocês largariam... Quem largaria o emprego? Largaria a internet, no caso. Ninguém. Ninguém. É. Quem que continuaria trabalhando a internet ainda adicionaria essa grana extra aí? Entendeu? Viu só? E quem... pararia de trabalhar e não faria mais nada à vida? Não. Não. Então, aqui, por exemplo, cara, aqui, a gente teria que, se eu fosse fazer um pitch, alguma coisa, teria que ser alguma coisa de adicionar dinheiro pra vocês. Porque vocês são trabalhadores, vocês gostam de dinheiro. Então, aqui, não colaria muito esse negócio de largar o emprego ou, então, de parar de trabalhar. Logo, a gente tem que testar. Imagina se eu chegasse pra vocês com essa cópia aqui de largar o emprego. Vocês iam... Se eu chegasse com essa aqui, eu já teria mais chances. Então, é importante fazer esse teste, tá? E aí, o público também. Cara, a gente vai trabalhar com produto de 1,97. Então, produto de entrada. Então, também não precisa ser um público com muita grana, porque 12 vezes R$1,19. Assim, é tranquilo de comprar, né? A questão aqui do... Cadê? A questão aqui de benefício profundo. Então, benefício profundo que... Pô, a pessoa que tá dobando a renda quer. A gente tem que pensar bem nisso, mas aí a gente vai descobrir o quê? Que o nosso público, ou a pessoa, ela é, às vezes... ou às vezes ela é gananciosa, talvez não, ou às vezes a pessoa, ela gosta do jogo, então a gente pode ir pra esse lado. E aí você consegue, assim, descobrir qual público que você vai querer trabalhar na hora que você tá escrevendo a sua cópia. Pra aí sim, você ir lá e começar a escrever o texto. Entende? Então, é importante definir essas coisas antes, porque aí quando você vai escrever, você já vai entendendo exatamente o preço que você vai ofertar no fim, os bônus que você vai entregar, a maquiagem do seu produto, as provas que você vai ter que colocar pra fazer com que essas promessas se tornem credíveis, a garantia que você vai dar pra pessoa conseguir ter mais confiança em você e comprar o produto que você tá oferecendo, o bônus, previsão de futuro também tem relação com o público. Por exemplo, dobrar renda, no caso, eu posso justamente ensinar como levar dinheiro pra fora do Brasil de maneira legal, mas se é o cara que quer ganhar dinheiro sem trabalhar, isso não faz diferença pra ele. Ele só quer, aí eu posso criar uma previsão de futuro de como viajar todos os meses sem comprometer a sua renda. Por quê? Porque a pessoa só quer a vida boa, certo? Então, olha como já mudou completamente o público, mesmo sendo o mesmo produto e ofertas, promessas muito parecidas. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. É alguma pergunta? Pergunta de verdade? Pergunta de verdade. É aquela coisa, sempre testar, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de texto. Eu sempre tive mais resultado com texto. Texto mesmo em branco, estilo empíricos. Eu também tenho testado agora aquelas páginas de vendas padrão mesmo, aqueles websites, sabe? Figurinha, fotinho, também tem dado super certo. Na verdade, tudo isso é irrelevante. O que é relevante é a promessa e o quanto você consegue provar que a sua promessa funciona. Esse é o core da copy da oferta, tá? Mais alguma pergunta? Oi? Isso eu mando, eu mando pra vocês. Manda no grupo. Beleza? Fechou, então? Estourei meu tempo, né? Professor Gustavo. Valeu, galera. Valeu.